Quem gosta do bolsinho vai ficar crazy Taca fogo, taca fogo, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, travanchava mais um Enrola na plant, perfuma ambiente Sente o cheiro do cuche Uma dose de Jack, com gelo de coco As mais top do lado, o elenco é monstro Taca fogo no bruxo, joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho Azul está vermelho, taca fogo no luxo, taca fogo no luxo, taca fogo no luxo, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, taca fogo no luxo, joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, taca fogo no luxo, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Azul está vermelho, taca fogo no luxo Joga a lupa na cara, os olhos baixou Taca fogo no bruxo, joga lupa na cara, os olhos baixou, o azul está vermelho Taca fogo no bruxo, joga lupa na cara, os olhos baixou, o azul está vermelho Taca fogo no bruxo, joga lupa na cara, os olhos baixou, o azul está vermelho